Olá meninas, 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 amoras, hoje o vídeo é com mami, tá? E a gente vai responder a tega mãe e filha, né? O vídeo que as meninas pediram, então vamos começar. Essa aqui é a minha mãe, a da Ogiza Maria, ou Ogiza como a gente chama, né? Nama Maria. Não é mãe, nem oi menina, falei, oi meninas. Oi meninas. É que eu faço uma coisa. Então vamos lá, vamos começar a tega mãe e filha. A primeira pergunta é, como eu era como criança? É, mais ou menos, é, mais abusada, mais teimosa. Mas é minha, sabe, é que eu não tenho roupa. A roupa também é exagera, né? É, a criança é normal, é, eu comecei normal. Não apontava muito não, né? Só pouco. Hum, e também se apontasse a apanhada, né? Ah, ainda tinha essa, né? Se apontasse e apanhava, né? Então, olha, porrada. O que você acha dos meus vídeos? Eu vejo pouco, então, eu acho normal. Eu acho normal para uma pessoa anormal. Gente, o que é isso? Eu não sou anormal, gente. Eu acho isso para uma pessoa anormal, mas de pessoa anormal. Fale uma coisa engraçada que eu fiz quando criança. Hum, tá difícil. Coisa que você fez engraçada? Uma arte. Você acha engraçada? Ah, eu não me lembro assim, não. Criança, toda hora, faz coisa engraçada, né? Fica difícil, né? E também, você criança, eu tive pouco tempo, né? Que eu trabalhava, você ficava em casa. Ah, eu já tinha essa ainda. Qual a minha maior qualidade? Qualidade? É, minha irmã, qualidade. Qualidade? Maior qualidade. Eu não tenho uma mãe, é o que é isso de mãe? Eu não tenho uma qualidade. Matar a idade, chula. Gente, matou a filha. Não sei. Qualidade. Essa é mais compreensiva, né? Essa é a minha qualidade? É, eu sei. Diga um hábito estranho meu. Andar descalça. Se você pudesse que mudar meu nome, se você tivesse que mudar meu nome, qual nome eu teria? O que ia ser colocado se o seu pai não tivesse trocado? De Adriana. Adriana. Quando a gente sai pra comer, o que você peço? A gente nunca sai pra comer. Ainda foi a vez que a gente saiu, o meu, você comeu o pimenta e... Foi pizza. Foi pizza. Foi, a gente foi a pizzaria. Não, que nem restaurante lá embaixo, na barroquinha. Ah, na barroquinha. Foi churrasco, não foi? Foi churrasco. Mas quando a gente sai assim, a gente comeu de pizza. A pizzaria não é pizza aí, pra chover, não. É, diga uma coisa que você gostaria que eu fizesse. Tanta coisa. Eu gostaria que você fizesse. Ai, ai. Me obedecer quando eu falar. Oh, só isso. Depois de velha, não tá mais me obedecendo. Eu pensei que você ia mandar tomar juízo. Tá bem, né? Tomar juízo, né? O que eu acharia que você fizesse mesmo, do que o meu coração, é... se convencer novamente, né? E voltar... Você tem que voltar pra igreja. A madame aqui tem que ir voltar pra igreja. Né? O que eu faço que te incomoda? O que eu faço que te incomoda? Sair de noite. Sem... Sem... Sem tentar... Sem ter destino. Eu só sem ter destino, mas... Dá, sim. Eu vou ali... Não diz pra onde vai. Eu vou ali. Ali tem tantos lugares pra ir. Vou ali, depois do meu preço. É. Eu vou ali. Mas eu vou mais que tô com o pé. Eu vou ali, mas volto. Certo? Dizer... Diga uma coisa que eu sou obcecada. Que eu sou obceada. Nada. Deixa eu ver. Comer doce. Com preço comigo. É só eu, né? Comer doce. É chocolate, é pudim, é bolo. Sorvete. Sorvete até não. Sorvete com bolo. Doce, gente. É demais. Mão, menina, essa aqui foi a Tegue. Mãe e filha. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Essa aqui é a minha rainha. Minha mami. Tá bom? Que nós puxamos de orelha de vez em quando. E até de lei, né? Como toda mãe. Toda mãe faz. Claro. Escreveu, não leu, minha filha. Fala com medo. Você tá vendo, né? E nos outros vídeos da Tegue, vocês já viram que eu não sou muito quietinha, não. Tá? Então é isso aí. Beijinho da Lili. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.